Agatha. Quem te bagunçou tudo aqui? A bruxa Sr. Coven. Foi a Agatha e mais ninguém! O que aconteceu de verdade com você? Ela levou cada tiquinho de poder que eu tinha. Tô reunindo um Coven. Temos que dar a volta por cima. Eu vou atravessar o caminho. Junte-se a mim! O caminho das bruxas te dá aquilo que você mais quer. Se conseguir chegar ao fim... O caminho é uma sentença de morte. Eu soube que vocês estão festejando. Beleza? Vamos lá? O caminho vai testar a nossa. E o conhecimento da nossa arte. Nem sabemos o que estamos enfrentando. Nossos piores pesadelos. Como passar essa provação sem nenhum poder? Nós sobrevivemos. Como bruxas têm feito há séculos. E o que acontece depois? Só preciso que essas bruxas me levem até o fim. É, os corpos estão se empilhando. Por que deixou acreditarem nessas coisas sobre você? Porque a verdade é terrível. Eu quero... meu... prêmio! Hora de terminar o caminho. O último a chegar é uma pessoa legal. Nesse ritual, a glória é o final. Nesse ritual, a glória é o final. Tchau.